Lucas capítulo 12, verso 49 Jesus foi assim Eu vim para lançar fogo sobre a terra Por que Jesus veio? Hã? Lançar fogo sobre a terra Vamos lá alguém Por que Jesus veio? É isso que Ele falou Ele mesmo falou Eu vim para lançar fogo sobre a terra E nós entendemos Parte disso tem a ver com isso Hebreus capítulo 12, 29 Porque o nosso Deus é o fogo consumidor Sabe o que isso significa? Agora fogo é uma coisa Fogo é a natureza de Deus Fogo é a presença de Deus Fogo que Deus mandou Jesus para lançar sobre a terra Mas não é só um fogo É um fogo consumidor Sabe isso tipifica Um tipo de fogo de paixão Porque um fogo consumidor Ele consome tudo o que está ao redor Tudo o que está ao redor Sabe, ele for Você já conheceu a pessoa Com tanta paixão Que eles entram na sala Eles entram no quarto Eles começam a falar E dominar Sabe, a conversação Porque eles têm tanta paixão Sabe, Deus fez isso E eu estava lá Então eu estava falando com alguém E o Senhor falou comigo E eu orei com alguém Sabe, isso fala de um fogo consumidor Fala de paixão Fala de alguém, sabe, que está queimando com uma coisa E Jesus veio para lançar fogo sobre a terra Então, a natureza do sacerdote Quem é um sacerdote aqui? A natureza sacerdotal É sempre manter fogo E sempre queimar a lenha Eu ainda tenho fome Ainda tenho lenha Pode vir queimar Pode vir queimar Sabe que Essa é a natureza Então, isso é o fundamento De tudo o que nós fazemos Tudo o que nós fazemos Na vida cristã É para ser baseado No fogo Baseado Na paixão Jeremias, capítulo 29, verso 13 Vocês me procurarão E me acharão Quando me procuraram De todo o coração O que que está falando? Paixão Você vai achar Jesus Não quando você apenas Olha Mas quando você procura Com todo o coração Vamos lá, alguém Estou falando de paixão Estou falando de uma coisa assim Não deixa a sua vida com Jesus Vida só comum Mantenha essa paixão Mantenha essa paixão Então Pelo 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 Pelo